de uma largada interessante, tudo indica que Montoya vai trazer um pouquinho para a direita, para sair da parte suja como vai ser o comportamento do Schumacher, ali o Fisichella aí, a última luz vermelha, vamos para a largada, começa o grande prêmio do Canadá, veja o que faz o Montoya o Rubinho tenta se aproveitar, vem lado a lado com o Schumacher, vai ter a preferência da curva, larga bem Montoya sustenta a primeira posição, sustenta a primeira posição, Juan Pablo Montoya Rubens Barrichello largou muito bem, se aproveitou que o Montoya foi para cima do Schumacher e está em segundo Rubinho é segundo, Schumacher é terceiro, larga muito bem o Rubens Barrichello ótima largada do brasileiro que é segundo, Schumacher é terceiro, exatamente como a gente estava prevendo que a pista é suja ali, era natural que o Montoya fosse para o lado direito, para cima do Mikael Schumacher o Rubinho se aproveitou e o Ralf se perdeu a posição para o Kimi Raikkonen da McLaren que está na quarta posição os quatro primeiros no grande prêmio do Canadá, começa tudo legal para o brasileiro Rubens Barrichello o Reginaldo Mane, é e é uma pista em que ele tradicionalmente se dá muito bem eu acho que essa corrida tem muito a cara do Rubinho, claro vai depender do comportamento aí do carro do Schumacher mas vamos esperar para ver o que acontece aí eles estão no repinho grampo, a antiga reta, bem antigamente no comecinho da utilização do circuito Júnior do Neve era ali a largada, veja aí o Montoya com o Rubinho em segundo também tem uma coisa ali o Roberto, é comum acontecer olha aí, olha aí, olha aí o Rubinho tentando passar, o Rubinho tentando passar e o Rubinho bota por dentro e vai assumir a ponta do grande prêmio do Canadá excepcional manobra, perfeita, perfeitíssima pé no fundo Rubinho, que ultrapassagem do Bavichello, deixa o Montoya em segundo isso tem a ver com o que eu estava iniciando a falar, eu estava começando a falar acontece muito, aí o Bela Rosa é a primeira palavra que ele sobe não é uma fórmula antiga, em que se podia até tentar a corrida toda ser uma parada então a FIA exigia uma capacidade, exigia que tivesse um mínimo 220 metros e para parar com 25 voltas, tem que largar com 93 metros mais ou menos claro que uma ocorrência qualquer extra da corrida pode até fazer com que o consumo aumente mas é uma corrida em que tem que ficar de olho nisso mais uma vez o momento que o Jacuile Neve abandonou o grande prêmio do Canadá a corrida da sua cidade e o Ralf, a gente viu o Rubinho falando ali, e o Ralf botando pressão no Raikkonen o Arriga é bom e pelo jeito os dois vão parar uma vez só aí vale posição mesmo, ele quase inclusive perde o ponto ali de frear quase que ele passa direto para a grama, como passou o Kutler agora há pouquinho agora é muito importante a gente prestar atenção, com base nesses cálculos prestar atenção no rendimento e na diferença que o Rubinho abre em relação ao Montoya agora a pouca era de 3.7, vamos ver nessa aqui, vai dar quase 3.8, está aumentando um pouquinho e em relação ao Montoya que era de 7, está em 7.2 porque são 12 voltas, se ele for parar, digamos, vamos chutar 24, que é mais ou menos por aí ele vai abrir o dobro disso, vai, se ele não tiver esse ritmo, dá 14, 15 aí tem que fazer essa conta toda, com uma parada só, com duas, o tempo que perde e o tempo que ele, na volta, ele anda mais rápido que os outros Rubens Barrichello completando a volta de número 11, número 12 do grande prêmio do Canadá com o Montoya em segundo, Mikael Schumacher terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Ralf Schumacher em quinto, David Kutler em sexto Luiz Roberto, ficou claro que aquela conta que eu estava fazendo, eu falei 14, 15 em relação ao Schumacher, você vê que até uma, eu me traía porque eu estou mais preocupado com o Schumacher do que com o Montoya o que quer dizer isso? A preocupação é que ele tenha uma boa diferença em relação ao Schumacher por causa daquelas decisões da Ferrari aquela política da Ferrari o Montoya está mais dentro em relação ao Ralf, o Ralf nitidamente está atacando o Raikkonen poderia estar, evidentemente, mais à frente o indício de que o Montoya vai para uma e o Ralf pode estar indo para duas estratégia que, pelo jeito, pode ser parecida da Ferrari com o Mikael para uma e o Rubinho para duas paradas ou seja, a estratégia, é, estratégia só como a briga pela posição faz ele entrar na frenagem ali, a freada ali e quase que ele perde mesmo, olha que ele está próximo o Ralf ali com o Kimi Raikkonen, uma briga bonita entre os dois e o Ralf sabe que, se a estratégia dele for diferente ele for para duas paradas volta mais rápido do Rubinho, um, dezesseis, nove, quatro, sete ele tem que se livrar logo porque a McLaren está com um jeitão que os dois vão para uma parada então é evidente que quanto mais rápido ele conseguir sair aí do Kimi Raikkonen e abrir um pouco ele pode estar ganhando definitivamente essa posição na hora de parar então isso tudo faz parte da estratégia é bem legal isso, essa estratégia essa tese de cada equipe, né cada um defende, não, o melhor parado agora, a Ferrari já fez isso algumas vezes com estratégias diferentes para Rubinho e para Schumacher que pelo jeito vai repetir agora agora, é bom a gente dizer o Rubinho largou em terceiro e foi líder ao término da segunda volta quer dizer, ele está fazendo o papel dele como deveria o Montanha no box e o Safety Car na pista, olha aí acho que é por causa do carro do Villeneuve ainda parado naquele ponto, hein ou por alguma outra ocorrência não, pode ser exatamente pelo carro do Villeneuve nesse momento o Montanha aproveita olha, vai se dar bem o Montanha vai se dar bem o Montanha vai se dar bem o Montanha o Rubinho tem que fazer a volta praticamente quase toda pois é volta 13 para o Montanha nos boxes o Safety Car está na pista que é o carro do Villeneuve que foi na antiga reta original ele lura dos dois lados talvez se justifique mesmo a não ser que haja um outro acidente olha só, o Rubinho não precisa por causa da presença do Safety Car obrigatoriamente diminuir o ritmo a não ser que ele chegue não precisa ver em que posição entrou o Safety Car se ele chegar no Safety Car ele tem que diminuir ele não pode ultrapassar mesmo que seja o ritmo de atalho então se não tiver ninguém na frente e o Safety Car estiver longe ele pode continuar rápido para não perder muito tempo o Safety Car entrou o Rubinho passou e entrou o Safety Car o Rubinho tem uma volta ele pode fazer mais uma volta praticamente rápida o Rubinho, né? agora já chegou exatamente, olha eles vão para a feia vão completar a volta já já e o Rubinho já chegou claro, está muito mais rápido do que o Safety Car, né? Sato parando os pilotos vão aproveitando agora 7.8 o tempo do Sato aí você vê a nova saída dos boxes Sato já vai voltando quer dizer, um outro comportamento agora o componente do Safety Car que está aí na pista e o Rubinho já chegou com o Michael Schumacher agora em segundo porque o Montoya aproveitou e parou agora Reginaldo o Montoya vinha mais lento em relação ao Ralf e a gente estava aqui aí o Safety Car quando aquelas luzes ali se apagam é porque ele quando passar na entrada dos boxes ele se manda para os boxes e aí acontece a relargar de repente o Montoya parando dá uma demonstração que a tática era de duas ah, era de duas ele não mudou porque senão com muita gasolina ele não ia fazer essa parada ia até perder posições aí com o Safety Car agora não foi bom para o Rubinho de jeito nenhum é, não foi bom é pior ainda nesse caso nessa situação porque se eles vão fazer o mesmo número de paradas o Montoya se aproveitou da situação deve ser o Villeneuve ali o agito todo a corrida que está em casa e o Bernoude foi para os boxes agora o carro do Villeneuve você vê aí está aí o Henrique Bernoude fazendo também o seu primeiro Pit Stock volta 15 para o Henrique Bernoude e o carro do Villeneuve vai ser rebocado agora para que a corrida possa ter o seu reinício confirmando para você Rubens Barrichello Mikael Schumacher Kimi Raikkonen Ralf Schumacher vamos ver a posição que voltou o Montoya Montoya na quinta Montoya na quinta posição e veio de puta sexto são as posições está bem o Montoya se deu bem o Montoya 15 de 70 voltas e o carro do Jacques Villeneuve definitivamente agora vai ser rebocado o circuito vai dar mais uma volta até porque passou com as luzes de alerta funcionando claro ainda está o movimento todo aí para a retirada do carro do Jacques Villeneuve então o Reginaldo olha Barrichello Mikael Schumacher Kimi Raikkonen Montoya e Kuta Barrichello Mikael Schumacher Kimi Raikkonen Ralf Schumacher aí Montoya e David Kuta são as posições na pista para a relargada e o Jacques Villeneuve aí justificando falando com os repórteres da cidade dele etc é atração o Jacques Villeneuve bom agora a gente tem que torcer para que a estratégia do Rubinho fosse de uma parada só e não de duas e que ele estivesse andando rápido porque ele se deu bem na largada passou o Montoya enfim que pudesse abrir porque senão a corrida ficou ou para o Montoya que é quinto com duas paradas com carro leve ou para o Schumacher que encostou nele que tem uma parada só então como a minha preocupação mesmo com o Montoya quando o Montoya estava em segundo a minha preocupação era com o Schumacher então agora maior ainda essa preocupação porque a diferença que existia que era de 7 contra o 3 em relação ao Schumacher está zerado muito bem claro as diferenças estão zeradas e Henrique Bernoulli vai para os box novamente já fez uma parada aí comprometendo a corrida do Henrique Bernoulli que chegou otimista ao Canadá na expectativa de ter talvez o melhor momento do equipamento na temporada pois é mas isso é consequência de uma equipe pequena você vê ele saiu e saiu com problema ali no pneu traseiro direito foi mal colocado não era problema do pneu tanto que está voltando o mesmo pneu aí o trabalho do Henrique Bernoulli o brasileiro Henrique Bernoulli estava na 14ª posição o Bernoulli que problema no pneu trazer o direito para o Henrique Bernoulli está completamente comprometida a corrida do brasileiro Henrique Bernoulli o safety car continua na pista em função da quebra da BR do Jacques Rulene para que o carro fosse retirado recapitulando para você que na largada Schumacher e Montoya quase se tocaram o Rubinho se deu bem veio por dentro passou ficou em segundo passou Schumacher ficou em segundo aí na segunda volta passou Montoya e desde então é lida Bernoulli está voltando para a pista volta Henrique Bernoulli Rubinho safety car agora pode voltar para o box vamos ver a gente tem imagem do safety car com as luzes apagadas no sinal que ele vai voltar para os boxes safety car vai sair nós teremos a relargada estamos com 16 de 70 voltas Rubinho Schumacher Raikkonen Ralf Montoya Kulta vamos ver como é que vai ser o comportamento na pista agora nós vamos para a relargada Rubens Barrichello é o líder aí o Rubinho na frente eles vão agora para a chicane que dá acesso a reta e agora vamos a relargada passando no ponto de toma letragem aí a relargada e o Rubinho se mantém na frente com as duas Ferraris agora na frente Rubinho Schumacher Ralf Montoya e vamos ver o que vai acontecer com os dois carros da Williams o Raikkonen à frente dos dois carros da Williams ali e o Montoya fritando tem direito ali fritar primeiro é uma cena comum no Canadá elas são retas eixos de longa ou depois eixos de baixo ou chiquene tem que botar o pé no breque para valer mesmo para segurar isso é uma preocupação muito grande dos pilotos faltando 53 voltas e agora a expectativa claro é grande para o comportamento veja como venta muito é um vento lateral forte ali o comportamento das paradas isso aconteceu com o Mansell inclusive na última volta da pista boa lembrança Regina última vitória de Nelson Pequê na história da Fórmula 1 para o Nelson no Canadá o Nelson vinha em segundo tranquilo de repente parou o Mansell e a gente tem que levar em conta que há uma briga pelo pódio entre o Cutter no mínimo pelo pódio entre o Cutter e o Barrichello se os dois tiverem uma parada ainda pela frente a diferença o Cutter está na frente do Rubinho tem um segundo um segundo e um ou melhor três segundos e um quer dizer pode ganhar essa posição no pit stop pode ganhar mesmo no pit stop pode estar valendo um pódio para o Rubinho a parada do Cutter e dele próprio Rubinho pode provocar a entrada do safety car de novo tem que entrar mesmo tem que ter bandeira mas ela está bem sinalizada aí aí muda muda um pouco aí a relação cálculo de combustível se houver é o safety car evidentemente por enquanto ainda não entrou na pista o safety car embora o carro do Mcnish esteja ali numa posição perigosa e o Mcnish continua no carro ele não saiu não deu show com a Cutter há 22 voltas no fim do grande prêmio do Canadá de Fórmula 1 os fiscais conseguiram mudar o carro de lugar aí que você vê que logo depois já tem bandeira verde as duas Ferraris aí com o Schumacher na liderança vai abandonando o Juan Pablo Montoya olha o desespero da equipe Williams alguns metros agora separando Schumacher de mais uma vitória da vitória de número 59 na carreira aí vem Mikael Schumacher é só contornar agora a chicane vem pra reta pra receber a bandeira quadriculada vai vencer Mikael Schumacher Vitória da Alemanha no grande prêmio do Canadá 150 vezes Ferrari na história da Fórmula 1 Cutter passou em segundo Rubinho em terceiro não deu nesse duelo com o Rubinho no fimzinho e agora o Cutter vai passando ali o Schumacher mas o Rubens Barrichello conquista mais um pódio na carreira vai pro pódio Rubinho chegou ali de Ará teve um lance memorável com o Juan Pablo Montoya talvez o lance mais bonito da corrida mas Mikael Schumacher Reginaldo Leme mais uma vez este fora de série do esporte conquistando uma vitória sem nenhum retoque uma grande vitória e uma vitória facilitada pela escolha da estratégia claro que a Ferrari quando tinha que fazer duas estratégias a Williams também fez isso duas estratégias diferentes cada um aí na opção entre os engenheiros e os pilotos discutindo cada um ficou com uma e a do Rubinho largando na terceira posição até que estava certa o Schumacher que estava muito melhor ele tinha que fazer essa tentativa aí fez deu certo olha o Ralf que o motor também não ia aguentar muito mais ele apenas cruzou e também ficou outro motor da equipe Williams e o Rubinho de qualquer forma vai para o pódio é um ano que continua sendo bom o ano do Rubinho agora o Schumacher faz a vitória de número 150 para a Ferrari a quadragésima dele na equipe e olha a importância do Schumacher na Ferrari de um total de 150 ele tem 40 e quem está em segundo lugar quem mais venceu depois dele é o Nick Lauda com 15 vitórias teve muito atrás dele depois vem o Ascari com 13 e o Jack Hicks e o Gilles Villeneuve com 6 vitórias cada um o Rubinho colabora com uma dessas vitórias aquela de Oppenheim muito bem vitória de Mikael Schumacher com David Coutan em segundo Rubens Barrichello em terceiro Kimi Raikkonen em quarto vamos lá para a confirmação Kimi Raikkonen em quarto fisiqueta